E aí Toma Não Opa! Relaxa porra! Relaxa porra! Caralho! Tem que respeitar cara! Tem que respeitar! Tem que respeitar! Mesmo o cara dando cal torta meio apocão! Tem que respeitar! Dropa uma não! Dropa uma! Porra tá aí! Porra! Tô falando bicho! Tem que respeitar! Minhas costas tá doendo! Dropa mais uma não! Dropa! O Feirão é a maior comunidade do mundo de comércio livre de skins de CSGO! Lá você consegue comercializar suas skins pelo melhor preço diretamente com outras pessoas! Participe já! É totalmente gratuito! Tchau! Tchau!